Até 28 de Fevereiro, se carregares 20 euros ou mais... Se carregares 20 euros ou mais... No teu iorne... No teu iorne... Para de repetir o que eu digo. Para de repetir o que eu digo. Ganhas sempre uma mesada de 1, 5 ou 25 euros... Ganhas sempre uma mesada de 1, 5 ou 25 euros... Até ao final do ano. Até ao final do ano. Sou um cretino. Sou um cretino. Deslarga-me. Deslarga-me. Eu gosto de me vestir de mulher e ver novelas mexicanas a lamber cones de gelado macadâmia. Ha-ha! Um insólito que não te larga o ano inteiro. Insólito, ziorne. Tudo pode acontecer. Vadefan!